Nesse mundo tem rosto que a gente não é nada. Cadê que eu? Eu vou fazer o palco de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O atrapamento já começou, o atrapamento já começou. Chegou, o amarelo pinotou. O atrapamento já começou, o atrapamento já começou, o atrapamento chegou e o amarelo pinotou. O atrapamento já começou, o atrapamento já começou. O atrapamento já começou, o atrapamento já começou e o amarelo pinotou. Com o carro e energia nós vamos vencer. O terror azulão é vencedor. O terror azulão é vencedor. Com o carro e energia nós vamos vencer. O terror azulão é vencedor. 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 O terror azul é vencedor. O terror azul é vencedor.